Dou os parabéns aqui ao Tiago em nome de todos da AGE, dou aqui um muito obrigado ao amigo Alves que me convidou, me trouxe aqui. Os parabéns ao prefeito Coroba, vejo quem vem fazendo um bom trabalho aqui em Itapecuru. Boa noite, primeiro lugar, fico feliz, obrigado a Deus de estar aqui. Fico muito feliz de poder estar aqui sendo pioneiro, ajudando essa primeira feira de vocês na cidade. Vejo a importância disso para a integração da economia da cidade, o fomento da economia, ainda mais no momento desses difíceis de alto desemprego, Então vejo a importância disso para gerar mais emprego, movimentar muito mais a economia ainda e conte comigo com aquilo que eu puder ajudar. Um abraço.